Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo ao meu canal Caio Brasil, porcai, eu sou motorista aqui na Europa Atualmente vivo na França e você está aqui no meu canal Quero te convidar agora, vamos fazer uma viagem até o cliente que eu vou ali fazer Vou carregar aqui pertinho, aqui da nossa base, estamos aqui em Lyon E nós vamos ali para a Amazon galera, positivo? Amazon, é... A gente está na época aqui do Black Friday, semana que vem Então é o seguinte, o pessoal está a mil, tem bastante trabalho E a gente vai lá, eu quero te convidar, aperte o cinto, tá bom? E nós vamos até lá Amazon está em reforma, eu vou mostrar para vocês o sistema que a gente faz Eu gosto de ir na Amazon carregar, porque lá a gente tem algumas regalias bem interessantes E num outro vídeo eu conto para vocês, tá bom? Antes de continuar vendo o vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu like, comenta Olha só as árvores como já estão amarelinhas galera Outono chegando final, quase meio de outono, chegando ali É... quase chegando inverno né? Olha só as árvores amarelinhas, caindo as folhas Da hora, da hora Show de bola, chique e bacana E a gente segue aqui É bem pertinho o lugar Acho que dá aí os seus... Dez minutinhos Enquanto a gente faz o caminho Opa Esse daqui é o sinal avisando que eu estou comendo faixa Enquanto a gente faz o caminho, você vai vendo as paisagens aí ó Estou aqui numa departamental, positivo Isso é uma departamental E as departamentais aqui na França Você lê ela no mapa por D D300, D301, D305 Essa aqui é a 301 É a D305 Então nas departamentais Você lê dessa maneira Há uma regra aqui na França É... entre nós Que as departamentais com um número D1, D2, D7 Que tem apenas um algoritmo Normalmente essas departamentais é bucha É estrada pequena É lugar dentro de uma localidade Então as departamentais que tem dois algoritmos Ou três É... você tem, salvo exceção Você tem a certeza que você consegue passar com o seu caminhão lá Salvo exceção se tiver alguma placa, né pessoal? Tem muitas pessoas que É... usam muito o GPS Aqueles que são dependentes do GPS Olha, essa aqui do lado é a D53 Ó... Essa daqui é a D1006 A D305 ficou lá pra trás Ah, positiva Essa é a D1006 Caminhão trafega aqui normal Então o pessoal que é dependente do GPS Ele olha tanto pro GPS Que ele... é... esquece das sinalizações que existem no local O GPS ele é um aparelho, galera Você tem que aprender a desenvolver a leitura nos seus devidos locais Entendeu? Olha aí a faixa de passadeira Olha aí 50 km por hora A faixa de peões Entendeu? Você tem que respeitar isso que está no local A sinalização que está no local Não vai só na ideia do GPS não Que eu já vi muita gente Abraçando Positivo, galera? Abraçando E... E se lascando Inclusive eu já fui um desses, tá? Por isso que eu estou ensinando hoje, galera Eu já fui um desses Eu já fui um dependente do GPS Hoje eu não sou Hoje eu uso o GPS E... claro, pra... Pra... Pra me organizar melhor Pra ver, lógico Quando se precisa Ele é de grande utilidade, sim, galera Mas eu aprendi a desenvolver A ler um mapa também Que isso faz a diferença Se o GPS falhar Você tem um mapa E aqui no inverno O GPS falha bastante, galera Entendeu? Às vezes você está no lugar E não tem sinal E aí? Você vai fazer o quê? Ninguém merece, né? Vamos chegar por aqui Aqui é um lugar Que eu encontro muito amigos Amigos meus Inclusive o Rafael Truque Quero mandar um abraço Para o Rafael Truque Rafael é um casal Truque na Europa Ele está vindo aqui em direção ao Leão Se der a gente vai se encontrar hoje Vamos ver E ele normalmente carrega para cá Bem como os amigos meus Da Primafrio, galera É... Aqui há lugares E aqui nesse lugar que a gente vai Tem muito caminhão da Primafrio Que carrega aqui A Primafrio Eu já falei isso em outras alturas Em alguns vídeos meus Que é uma das maiores Se não a maior frota de caminhões Aqui na Europa Há quem conteste essa tese Eu já li um artigo sobre isso Não sei a veracidade do colunista Mas eu já li um artigo sobre isso Dizendo que a Primafrio Era a maior empresa A maior frota da Europa Na altura estava com 1.500 carros Hoje está passando de 2.000 Positivo Eu vou avançar Olha esse carro que vai passar na frente Ó Ó, ó, ó Viu? Ele vê que o caminhão é maior Mesmo assim ele avançou Ele subiu até na sarjeta Para ele passar primeiro Mas não é um Zé Ruela O que você acha Se ele é um Zé Ruela Coloca aí nos comentários Zé Ruela As pessoas tem que ter noção, cara O caminhão O carro, tá ligado? A minha esposa não tinha muito essa noção não Mas depois que ela passou a viajar comigo A entender Ela também já dirigiu o caminhão Entendeu? Ela não tem carta Mas ela já dirigiu o caminhão E Ela sabe do que eu tô falando Hoje ela tem noção Hoje ela respeita o chofer Entendeu? Por que que se deve respeitar? Pra já o veículo O veículo é maior do que o seu Você tá de carro O nosso veículo é maior Logo se você for ter um embate com a gente Você vai com certeza levar pior Com certeza você vai levar pior 90% dos casos O carro O carro leva a pior Com certeza Isso é físico Olha o tamanho do caminhão Você vai se lascar Então não vale a pena arriscar Entendeu? Não vale a pena arriscar Fica na sua Fica na sua papai Entendeu? Então pessoal Respeite o chofer Outro motivo pra você respeitar o chofer É que a gente tem uma jornada Complicada galera Não é desmerecendo as jornadas dos outros trabalhos Só que Chama no retarder Não precisa nem apertar freio Chama no retarder E vamos fazer a rotunda Entendeu? Por quê? Porque a gente tem uma jornada apertada Às vezes tem muito caminhoneiros cansados Com sono positivo Fadigados Estressados Você pode dizer Eu também estresso É Você estressar e ficar no sofá estressado É uma coisa Você estressado Dirigindo um veículo Um veículo desse porte aqui Papai É uma coisa totalmente diferente Eu costumo falar isso Para os meus inscritos Que me procuram Para as pessoas que eu atendo Isso aqui é uma arma É uma arma Caminhão é uma arma Olha o português Você viu a bandeira? Bandeira de Portugal Volta aí o vídeo que você vê Aperta a pausa e volta aí que você vê Bandeira de Portugal Que legal Aliás tem muitos portugueses aqui também Português demais Entendeu? Até perdi o raciocínio que eu estava falando Entendeu? Estão fadigados Estão cansados Tudo isso daqui é polígono galera Do lado direito Do lado esquerdo A gente carrega tudo aqui nesses lugares Graças a Deus a empresa não para Na pandemia Na pandemia A gente não Não parou Continuamos Sempre bombando Caiu o Brasil sempre trabalhando Criando conteúdo Para vocês E é isso aí E o canal foi crescendo Pouco a pouco Né galera? Estamos chegando aí A 6 mil inscritos Por isso que eu peço Para você Compartilhar o canal Com aquele seu amigo Fortalece a gente Fortalece a gente aí galera Porque graças a Deus Hoje eu estou colhendo frutos Do trabalho que a gente desenvolveu Esse caminhão azul aí É uma empresa A do PC Ela Contrata Viu galera? Está contratando Sempre está contratando Eu não sei Porque ela está sempre Contratando Mas Está sempre precisando De motorista Dizem que quando é assim Não é muito boa Mas enfim Você só sabe Se você provar Entendeu? Vamos entrar aqui Na Amazon Galera Ela está em reforma Vamos ver se está melhor Porque a última vez Que eu vim aqui Estava apertado demais Para entrar Galera Eu tive dificuldade E Tive que dar uma marcha atrás Fazer uma manobra ali Meia esquisita Complicado Mas o colega entrou de boa Porque tinha um carro aqui Nesse lugar azul aqui Tinha dois carros Então para mim Fazer a virada aqui agora Havia o risco De a rabeta pegar Entendeu? De a carreta pegar Então Tem gente que não tem noção Para em qualquer lugar Então essa Amazon aqui Vai ficar uma das maiores Galera Está fazendo um bom trabalho aqui Olha que legal Já está batido ali Com certeza Algum caminhão que bateu Olha só Bem curtinho Bem apertadinho Ó Vou aumentar o ângulo Aqui legal Olha lá como ele está indo devagar O colega lá na frente Deus me lhe Tem que ter muito cuidado galera Aqui Nessa viragem aqui Que eu vou fazer Você não pode ter margem De erro Porque se você errar Na sua manobra Aqui na hora de virar Você não tem o que fazer Você vai bater no pilar Você vai bater em algum lugar Então Você abre bem Usa bastante o espaço Que você tem até o máximo Para você vir virando E aqui é uma virada Para a direita E uma virada para a esquerda Positivo? Bem devagarote Ó Ó Aproveitando o ângulo todo Aproveitando o ângulo todo Ó Ó Aproveitando o espaço Todo Aproveitando o espaço Todo Para se fazer A manobra Olha só E a gente para aqui Vamos ver o que se passa aqui O colega não conhece Porque não é essa a portaria A portaria está lá na frente Mas o colega não conhece Enquanto a gente espera Vê aí como é que está Ó Olha lá como é que está Olha como é que está o reboque Curvado Entendeu? Ó os eixos Dá até para ver os três eixos aqui Positivo? Um eixo está levantado Porque eu estou vazio Então um eixo está levantado Vamos seguir sequência Vamos lá ver Tem que tomar muito cuidado Com os obstáculos Bom Ju Alfon Merci Bom Ju Era só para confirmar Olha só É bem apertadinho Galera Galera que não tem noção Da carreta Mano Quem está iniciando Cara É complicado O cara passa aqui tremendo Mano Tremendo Tremendo Ó Deixa eu virar aqui a câmera Ó Aproveita bem o ângulo Ó Estou virando Aproveita bem o ângulo Ó Quase aqui na sargita E vem E vai virando com calma Olha só que interessante Você tem que aproveitar O espaço que você tem Se você não aproveitar O espaço que você tem Você vai bater E bater com reboque Meu irmão É estrago total É estrago na certa Tá bom? Vamos ver ali Esperar o procedimento Qual é o procedimento aí? Eu vou explicar para vocês Está ali o colega abrindo lá Ó Você tem que já abrir aqui Antes de entrar Você já tem que abrir as portas Positiva? Para o cara verificar E ainda como vai uns 10 minutos Tem dois caminhões na frente O que acontece? Eu tenho a minha referência Aqui Não dá para ver Eu tenho a minha referência aqui Na qual eu vou apresentar Lá na frente Para o colega E O colega da portaria Ele vai verificar Se está tudo ok Com a minha carga Em seguida Vamos verificar Aqui o reboque Se não tem nada Aqui na Amazon É muito seguro Galera Tem uma segurança É É special one Aqui o tratamento Que se dá na Amazon E A gente vai entrar Eu não posso fazer filmagem Lá dentro Tá bom galera? Eu já passei vergonha Em Paris Filmando uma vez lá E Me chamaram a atenção Fizeram apagar o vídeo Inclusive Entendeu? Eu não quis discutir Se era direito deles Ou não Mas ele me mostrou Que era proibido Então o que que acontece? Não há muita discussão Com esse pessoal Esse pessoal Se você discutir com eles Eles vão te dar canseira E pode prejudicar a empresa E você também pode Ser proibido De entrar Nas empresas da Amazon Você fica lá Como um chofer Não grato Nas empresas da Amazon E não é isso que eu quero Eu quero paz, sossego Tranquilidade Apaguei numa boa E vou respeitar O que eles pedem Eu tô aqui dentro do caminhão Vou mostrar por fora Não tem problema nenhum Por fora Quem vai me pedir por fora? Por fora eu tô aqui papai Como se eu estivesse dentro de casa Entendeu? Só o ouro E como é que funciona lá dentro? Cafézinho galera Como é que funciona lá dentro? A gente Ele vai dar o cais Aqui pra mim E Eu vou pro cais O número que ele der E lá no cais Eu tiro o que eu preciso E eu não posso esperar Dentro do caminhão Uma pessoa me recebe lá No cais No meu cais Eu tenho que entregar A chave pra ela Fechar o caminhão E eu entrego a chave pra ela E vou pra uma sala de espera Nessa sala Eu tenho café Eu tenho Eu tenho Os assentos Tenho os acessos Banheiro com duche Normalmente na Amazon É sempre qualificado O duche É É Sempre estão limpando Entendeu? Você tem ali Um espaço bem legal Todas as Amazões Que eu fui É assim Uma vez em Paris Que foi essa Que eu chamei Foi chamada atenção De Paris Foi a melhor Porque em Paris Tinha pimbolim Tinha joguinhos Nessas daqui Eu não via Assim Não sei se eles retiraram Mas cara Tinha um ambiente tão legal Que eu só queria Ir carregar na Amazon Cara Porque eu além de tomar café Eu ficava lá brincando De joguinho Tinha videogame Ah meu irmão Lá em Lá em Lá em Gonese Lá na Amazon de Gonese Quem já carregou lá Escreve aí Pra galera não pensar Que eu tô de conversa fiada Tá bom? Eu aumento Mas não invento Xê tá doido Entendeu? Ali o colega Vou mostrar pra vocês Olha lá galera Ali o de laranja É o cara da Amazon E o de verde É o chofer Você viu que ele abriu a porta Verificou Tá vazio Por quê? Sobretudo se não tem Pessoas lá dentro Entendeu? Eles prezam muito Por essa questão Da segurança Né pessoal? Então eles estão vendo Se não tem Pessoas Às vezes Escondida Tem tudo isso É uma segurança Geral Vamos avançar Com calma É uma placa espanhol Esse carro Com certeza É uma carga de volta Ele tá voltando pra casa Com certeza Galera Vamos avançar Até a portaria Positivo Com calma Você tem que andar Aqui nos trinques Galera Olha só Portaria Positivo Eu vou descer lá Agora O que que eu vou fazer Pra já Eu vou Desligar o caminhão Colocar o colete De segurança Que é Obrigatório Tá bom? Um dia eu até Dei uma chamada Lá num vídeo Que o meu amigo Galícia Troque O Edgar Grande abraço Edgar Edgar Galícia Troque Caminhoneiro na Espanha Positivo Galera Vai lá Procura ele E se inscreve No canal dele também Um dia ele fez um vídeo Falando Falando de segurança E tava sem colete Eu já logo puxei a orelha Do Galícia Falei Mano Como é que você faz isso? Tá parecendo eu No dia que eu falei De segurança E tava De chinelo No pé Às vezes a gente Comete esses erros Também galera Vou lá Ver o procedimento Tá bom? Bora galera Seguir Olha o ronco Do motor Da Mercedes Chama papai Vamos lá galera Ganhamos a rampa Tá tudo ok Tudo chique Bacanizado Já recebi Um elogio do cara O cara falou Que eu tô falando Um francês Muito bom Eu fico feliz Já ganhei o dia Pai Né? Porque o cara Quando começa a falar Eu já falo assim Gente, eu falei Pra francês Porque eu bia Se parler Do Simon Eu já compro Entendeu? Eu falei pra ele Eu não falo francês Muito bem Mas se você falar Com calma Eu entendo Foi isso que eu falei Pra ele Mas ele falou Não, não, não Te parler Ah moleque Eu fico feliz Por quê galera? Porque eu sou periferia Eu sou quebrada Você tá ligado? Então é o seguinte Hoje eu tô aqui Nessa parada E eu sei O que eu passei E tudo que eu tô Conquistando É pela graça De Deus E a gente Se esforça também Deus dá graça Pra gente conseguir 122 Na última Deus dá graça Pra gente conseguir Mas a gente Tem que esforçar É papel nosso Se esforçar Positivo Olha só galera Eu vou Estacionar Aqui Aqui tá bem Do meu lado O que eu vou fazer? Ó Vou estacionar Aqui nessa última No cantinho No 122 Eu vou ter que abrir Aqui a jogada Eu vim até o canto Eu vou ter que abrir Até lá na frente E depois vim consertando Com o reboque Aliando o reboque Olha só Tem pouco espaço Viu galera? Então a gente tem que aproveitar Ao máximo O espaço Que a gente tem Ao máximo Ao máximo Eu nem sei Se eu fiz Correto isso Viu? Oi, oi, oi Não Fiz correto mal Mas olha onde que eu vim E agora Aqui ó Eu venho consertando Olha só Com calma Com calma Exige muita calma Na hora de fazer a manobra Eu tenho muitos vídeos Falando sobre isso Do lado direito Eu olho O reboque do lado de lá E do lado esquerdo Eu vou olhando Aqui o meu lado Eu tenho mais atenção aqui É por isso que existem As linhas Que vai me identificando Aqui na linha Eu consigo controlar tudo Caiu Brasil É melhor olhar pela janela Ou pelo espelho Por onde você se adaptar melhor O importante é você entender Eu olho mais no espelho Mas sempre quando eu tenho dúvida Eu coloco minha cabeça Lá pra fora E E vejo Ó Por exemplo como agora Não é mal nenhum E se tiver dúvida Eu quero tentar de primeira Pra o vídeo sair bem bonitinho Já perdi o reboque Entendeu? Mas isso é normal também Você ajeita Você ajeita Na manobra E depois a linha Pra você consertar E só Só vir Ainda tô de primeira Gostivo? Agora a gente desce Ó Porque ali galera Eu vou mostrar pra vocês É apertadinho mano Ali é bem apertadinho O sistema Se você vacilar Você bate O para-choque Lá na traseira Cara Então você tem que ir Bem no sapatinho Bem tranquilinho Entendeu? Mas o pai vai descendo Ó O pai tá on O pai tá on Ó Por habilidade Pura calma A manobra Ela é Calma Não se faz manobra Na correria Eu sei que tem uns bonzão Tem uns ninja Mas não se faz a manobra Na correria Principalmente você que tá Começando Não vale a pena Olha só que legal Alinhou tudo É só esperar Ó Esperar a mulher Que tá chegando ali Não sei se é o colega ali Pra pegar a minha chave Tranquilo Vamos ver se bate Tranquilo Bateu Tá tudo certo Chique Bacanizado Alinhado Certinho Positivo Vou até tirar aqui Ó Pra vocês verem Ó Alinhado Dá a linha A linha Hã Alinhadinho ou não Papai Quem não tem as manhã Não entra não Pose Ó Os colegas já vêm Buscar a minha chave Ó Positiva Deixa eu fingir Que eu não sei de nada Bonjour monsieur Só pra dar um Só pra vocês verem Ele veio buscar A minha chave Eu tenho que ir lá Se eu não entregar A minha chave É uma questão de segurança Se eu não entregar A minha chave Ele não vai Não vai começar O carregamento Aí galera Bichão da Amazon Aí ó Recheado Pai Recheado Então a gente vai aqui Agora Tô aqui com um caderninho Vou aqui responder Algumas mensagens Responder alguns inscritos Responder as suas mensagens As vossas dúvidas Inclusive se você tiver dúvida Mande aí É Principalmente no No Instagram Galera No Instagram eu consigo Fazer os atendimentos Eu faço atendimento No Instagram E tranquilidade Eu não cobro nada não Viu galera Eu dou meu tempo pra vocês E não cobro nada não Tá bom Tranquilidade Tamo junto Bonjour Vamos entrar lá E vamos ver os acessos Não pode filmar lá Se alguém Ó A porta abre sozinha Você tá doido Vamos ver como é que é lá Tá bom Galera Tá no banheirinho aqui ó Ó o banheiro da Amazon aqui Positiva Olha aí Você tem um banheirinho É um doce Tá bom Tem Olha só Pra vocês terem uma ideia Do duche galera O cara tá aí ó Às vezes os caçambeiros Ficam sem tomar banho Tem banho aqui Viu ó Você toma banho de graça Faz seu movimento aqui Tá bom Ó o banheirinho Só pra vocês terem uma noção Principalmente a galera Que vai chegar E olha que interessante Eu não posso filmar muito lá Porque tem gente Tá bom Mas olha aí galera Tem um cafezinho de graça Pra nós O que que eu vou beber aqui ó Vou beber um caputino Positiva Olha lá ó Cafezinho de graça Pra nós galera ó Só o ouro Vou sentar ali Fazer meu negocinho E já era Os companheiros Tão aqui também Enquanto a gente espera Fazer o movimento A gente vai Fazendo alguma coisa Respondendo Vendo um filminho Alguma coisa você vai Porque aqui você espera Mais ou menos Uma hora Até que a carga toda Se encha no caminhão E você pode sair E o horário aqui É rigoroso Se chegar atrasado Às vezes você nem é atendido Porque tem que estar Na hora certa Aqui na Amazon O bagulho é sistemático Ó galera Vou preencher o CMR Aqui agora Positivo E queria dar uma dica Pra galera Que eu não posso Falar diretamente Da minha empresa Positivo Mas se você for Um cara ligeiro Você já vai pegar E pausar o seu vídeo E pegar as informações Necessárias aqui Positiva Então é daquele jeito E assim a gente encerra aqui Vou tomar meu cafezinho Agora meu caputino Ó Espumadinho Vou tomar meu caputino Dar aqui uma estudada Responder a galera E esperar a carga aqui Uma hora Positiva galera Você que Tá vendo o vídeo Tá achando legal Interessante Se inscreva no canal Segue lá no Instagram Vou deixar aí no link Da descrição Tudo certinho Você me segue lá Quiser trocar uma ideia Comigo no Instagram A gente marca também Tranquilidade Tá bom Sem custo nenhum Eu não cobro Pra tá trocando ideia Tá ligado Que de graça recebeste De graça dai Tá ligado Então Se inscreve no canal Deixa o seu comentário E vamos que vamos Positivo galera Que agora vou Dar aqui uma pause Pose